Resumo da novela Terra e Paixão, segunda-feira, 19 de junho. Luíde consegue capturar a senha de Enzo e apagar todas as fotos e vídeos. Gladys diz à Graça que ninguém pode saber que a família está ficando sem dinheiro. Antônio comunica a Luíde que o italiano se casará com Petra. Irene diz a Daniel que o filho deverá esquecer Aline em prol da sucessão. Caio declara seu amor a Aline. Ajudados por Luana, Luíde e Anneli convencem Zezinho a sabotar um bolo para Berenice dormir. Antônio obriga Luíde a assinar um pré-contrato de casamento com Petra. Mara resolve voltar para casa e resgatar seu casamento. Iandara aceita o convite de Franco para sair. Berenice come o bolo e adormece. Luíde consegue resgatar o colar de Gladys. Kelvin avisa Luíde que sabe que ele pegou o colar no quarto de Berenice. Antônio pergunta a Irene o que ela deseja em troca das provas contra ele. Se gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!